O quanto a educação com espiritualidade ecumênica pode mudar vidas. E como formar cérebro e coração de crianças e jovens pode fazer crescer a corrente da boa vontade. Nós estamos no Centro Educacional José de Paiva Neto, da LBV, aqui no bairro de Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conhecer a história da Beatriz Ferreira, ex-aluna da LBV, que hoje retorna ao ambiente escolar como parte da equipe profissional. A maioria das minhas lembranças aqui são muito boas. Eu tive uma infância muito, muito, muito feliz aqui. Eu sempre digo que eu fui muito privilegiada em ter estudado aqui, crescido aqui. Acho que uma das minhas melhores lembranças são no coral. O coral foi o início de tudo. Eu sou muito, muito, muito apaixonada. Alguma música te marcou em específico? Ai, são muitas! Eu tenho uma ligação muito forte, não só com a escola, mas com as pessoas que estão aqui dentro. Para mim, assim, é muito bonito ver que essa ligação não se baseou só aqui no momento de escola. Mas isso eu levei para a vida. Não só as pessoas daqui, mas minhas amigas também. Os profissionais daqui que agora, além de serem meus professores, agora são meus colegas de trabalho. Então, agora eu vejo os dois lados. A minha visão de aluna e agora a minha visão de professora também. É difícil falar porque são muitas pessoas. Mas tem a Tia Marcena Zuzeno, que ela foi minha primeira professora assim que eu entrei. Ela eu nunca esqueci, nunca esqueci dela. Assim que eu cheguei aqui na escola, ela me colocou na primeira cadeira. Literalmente na primeira cadeira. Acho que para ver como é que eu iria, porque eu vim de um colégio não tão bom assim. Então, ela queria ver como é que eu me sairia. Então, para mim, ela foi uma das primeiras, assim, marcantes. Também teve a Tia Rosana, que é professora de matemática, mas foi minha professora durante o terceiro ano. Tem a Silvana, do quito ano. Bruno, do Fundamental 2, Elayne de História. A Valéria, a Tia Valéria. E também tem a Tia Marcia, Tia Marcia Conceição. Ela é inspetora. Eu sou muito apaixonada pelos meus professores, de verdade. Eu sempre digo que tudo que eu sou hoje é, basicamente, graças a eles. Não tem, assim, o que dizer. Eu sou muito, muito, muito apaixonada. Conheci a Beatriz em 2009, né? Beatriz tinha oito para nove anos, né? Eu lembro que ela entrou na minha salinha e ela era tímida, muito sorridente, mas muito tímida, né? E eu falei assim, meu Deus, mais uma mocinha chegando aqui na sala. Aí eu falei, Beatriz, senta aqui. Posso te chamar de Bia? Aí ela falou, pode. Eu falei assim, então, é só a Tia Marcia, sou a professora do segundo ano. E eu coloquei ela sentada na frente, né? E ali eu pude conversar com a Beatriz, porque era escola nova, ela vinha de outra escola. Aí eu tinha medo de não ter amiguinhos, mas rapidinho ela fez a amizade, muito rápido. Sempre muito estudiosa, muito participativa. Gostava de responder tudo o que eu perguntava. Ter uma ex-aluna como colega de trabalho, meu Deus, é ótimo. É a coisa mais maravilhosa que poderia me acontecer. E ver que meus frutos foram colhidos e bem colhidos. Porque uma menina que tinha oito anos, e hoje eu acho que Bia deve estar com uns 24, 24 anos, 25. Nossa, é bem satisfatória, é bem gratificante. Fico muito feliz de tê-la com minha colega de trabalho. Ela sempre foi uma menina que teve uma característica muito marcante. Isso eu sempre me identifiquei nela. É uma menina muito doce, carinhosa. E é uma abordagem sempre muito carinhosa com a gente, com a equipe. Isso eu sempre observei muito nela. E hoje eu vê-la retornando, é muito emocionante, né? Porque ela não mudou nada. Ela conseguiu atravessar toda a adolescência, agora ela está na fase adulta. Com a mesma característica marcante. Essa sensibilidade, ela tem sensibilidade para a música, para a arte, né? No sentido musical. E assim, eu me emociono muito quando eu penso nessa forma, né? De trabalhar com ela. Fico muito feliz, né? De ver a Beatriz aqui conosco. E também feliz de ver que ela aprendeu com os nossos ensinamentos. De ser uma menina atenciosa, amorosa e, o principal, estudiosa. Ela sempre gostou muito de ajudar os colegas que tinham dificuldade. Então, ver o crescimento de uma criança para uma pré-adolescente. E hoje, uma adolescente de sucesso e retornando à nossa escola. É um sonho realizado, né? Nós vimos que, assim, todo o nosso conhecimento que foi passado para ela, está trazendo de retorno para a nossa escola. Sendo uma funcionária hoje, ex-aluna e agora uma funcionária da nossa instituição. Os pais dela sempre foram presentes aqui na escola. Todas as festas, todas as reuniões de pais. Sempre ligavam para saber como ela está. O boletim, né? Eles tinham orgulho de ver o boletim, que antes era papel. Hoje é digital, mas antes era papel, né? E eles sempre estiveram aqui na escola para saber como estava a aprendizagem dela. A participação do pai na vida escolar do seu filho é fundamental. Porque é através da escola e da família que o aluno se desenvolve. Que o aluno tem uma aprendizagem perfeita. Só tenho a agradecer ao Paiva Neto, ao Ivão Paiva Neto, à LBV. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi escolher a LBV para a minha filha. Ela sempre falava que eu ia voltar como funcionária. Foi show de bola. A mãe dela, principalmente, que é da área da educação, ficou bastante feliz. E ela está se esforçando bastante para contribuir muito pelo que a LBV fez para ela e agora está retribulindo como funcionária. Muitos momentos, não só aqui na escola, mas fora dela, eu sinto que a LBV me ajudou muito. Em questão de ter o olhar mais caridoso para o outro, gentil, ajudar as pessoas. Eu sou muito assim, por conta da minha criação. Mas também, por onde eu cresci, que foi aqui, acho que ajudou muito. Então, a LBV está em todos os meus valores, meus princípios. Acho que a educação é o que literalmente me moldou. Muito do que eu aprendi aqui foi, de longe, um dos meus motivos para fazer pedagogia. Minha mãe é professora, é pedagoga, mas ela trabalha com a educação infantil. Porém, a LBV, de longe, é um dos maiores motivos para eu estar aqui, porque eu sempre falo da escola, sempre. Falo de como eu cresci aqui, como é a estrutura, como é a qualidade de ensino dos professores. Sou muito fã da minha escola, vai ser sempre a minha escola. Falo de como eu cresci aqui. Falo de como eu cresci aqui.